Olá, sou Marcelo Antônio Figueiredo Milani, tenho 51 anos, sou pai de quatro filhos maravilhosos, sou membro da Igreja Moema, Jorei Center Campo Belo, e estou aqui para passar para vocês a minha experiência de fé com a minha filha Valentina e o meu caminho com a Isshusama como que se iniciou. O meu encontro com o Isshusama foi através de uma purificação com a Valentina. Ela tinha um ano e meio, ela começou com um quadro de tosse que evoluiu, nós íamos, fomos muitas vezes ao hospital e ela acabou sendo internada numa segunda-feira com um quadro de pneumonia. Ela ficou uma semana tomando seus remédios, os antibióticos, quando virou a segunda semana houve a necessidade da troca dos antibióticos e ela precisou fazer uma primeira operação para colocar um dreno no pulmão. saiu meio litro de água desse pulmão em um dia e quando chegou na outra segunda-feira houve a troca novamente de mais um antibiótico mais forte e na quarta-feira ela precisou fazer uma segunda operação para colocar mais um dreno no pulmão. Esse dreno era, se não me engano, uma pressão, era de pressão negativa. O quadro, infelizmente, ele se agravou e ela precisou, na outra semana, fazer mais uma operação, dessa vez para remover parte do pulmão e grande parte do pulmão direito dela foi removido. Na UTI, ela pegou uma infecção. Nesse momento, ela foi desenganada pelos médicos e o meu desespero era tamanho que eu pedi ajuda nas redes sociais. Eu precisava de luz, de energia. E um amigo, que eu não via há muitos anos, me ligou oferecendo ajuda e me perguntou se eu conhecia o Jorei. E eu falei que não. E ele falou que havia sido salvo pelo Jorei. Eles chegaram às 10 horas da manhã, aproximadamente. A Valentina estava na UTI, entubada, prostrada, não abria mais seus olhos, se alimentava por sonda. E meu amigo começou a ministrar Jorei. Isso foi até mais ou menos umas duas horas da tarde. Em seguida, entrou o ministro da igreja de Sorocaba, o Jorei Center de Sorocaba. E ficaram lá, ministrando o Jorei, até umas 9 horas da noite, quando fechava a visitação da UTI. Nesse momento, eu acompanhei todos até uma padaria, para tomar um café. Ninguém tinha almoçado. E, na volta, eu voltei para o quarto, porque eu ficaria com ela essa noite. Quando eu cheguei no quarto, a Valentina não estava na cama. E eu saí correndo até a recepção da UTI, perguntando sobre ela. Aí, a enfermeira-chefe do plantão me apontou para um corredor, que as crianças, quando tinham melhora, iam tomar sol numa saída lateral do hospital. E a Valentina estava de mão dada, toda bambinha, com uma enfermeira que a acompanhava no quarto. Foi dessa forma que o milagre chegou até mim, porque o Jorei salvou a minha filha. E, certamente, me salvou, porque eu não suportaria perdê-la nessa situação. A partir disso, no dia seguinte, o ministro de Sorocaba, a ministra de Itu, meu amigo e outros messiânicos, foram muitas, muitas, muitas vezes no hospital, ministravam Jorei na Valentina, e as pessoas que aceitavam, eles ministravam nas crianças que também estavam lá na UTI. Valentina finalmente teve alta, voltou para casa, e a partir desse momento, e isso é interessante, porque num primeiro momento, eu tive o desejo de entrar na fé messiânica, porque eu queria simplesmente ministrar Jorei na Valentina. E depois eu percebi que essa permissão, ela é infinita. E eu poderia ajudar outras pessoas, porque eu fui ajudado, então eu poderia fazer o mesmo por muita gente. Então eu entrei na igreja messiânica, eu já era frequentador, eu fiquei frequentador a partir de então, fiquei três anos e meio, aproximadamente, frequentando as igrejas de Itu e Sorocaba, eu morava na divisa das duas cidades. Finalmente eu acabei me mudando para São Paulo, eu sou engenheiro civil, eu estava sem serviço no interior, passei por uma purificação financeira muito grande, eu precisei de ajuda de muitos amigos, que felizmente apareceram sem eu pedir. E quando eu vim para São Paulo, a melhor atitude que eu tomei foi, no primeiro fim de semana que eu estive aqui, foi procurar um Jorei Center, que por acaso estava perto da minha casa. Então eu não tinha desculpa de não vir. Quando eu estava em Sorocaba, muitas vezes eu fui até o Jorei Center, porque tem o cafezinho, tem o pãozinho, tem o bolinho, e eu realmente estava em necessidade. E chegando aqui eu fui acolhido, fui orientado pelos ministros que me atendiam, a começar a ler os princípios messiânicos. Logo em seguida eu fui otorgado, no dia 28 de maio de 2022. No meio do ano passado, houve a festa julina da igreja messiânica, e ela foi comigo. E foi interessante que naquele dia ela pediu uma medalhinha igual a minha. Aí, quando a ministra chegou, nós fomos conversar com a ministra, e ela pediu para a ministra ter uma medalhinha igual a do papai. Então, a ministra me orientou em qual seria o procedimento. Em janeiro de 2023, a Valentina recebeu o choco e ministrou seu primeiro Jorei em mim. A minha vida deu uma guinada de 180 graus. Financeiramente, eu me encaminhei. As coisas estão caminhando, graças a Deus, muito bem. Emocionalmente, eu estou muito mais equilibrado, mais tranquilo. Eu recebi mais um milagre. Eu sofria uma purificação que já tinham quatro anos que eu não falava com o meu filho mais velho. Ele fez 18 anos e eu não consegui falar com ele. Ele entrou na faculdade de engenharia, não consegui falar com ele. Eu não tinha mais acesso a redes sociais, o celular estava bloqueado. Pedia ajuda para a mãe e ela falava que não tinha mais o que fazer, porque ela já tinha tentado de tudo. E aí eu vim conversar com a ministra, que me orientou a vir orar, ler os escritos e fazer um sonem para que as coisas melhorassem. Que eu deixasse tudo no tempo de Meshussama. Chegou um dia de semana, acordei às três horas da manhã com uma mensagem do meu filho se reaproximando, abrindo uma porta para a gente voltar a conviver. Eu entendi que estar dentro da fé messiânica era o meu caminho. Então, hoje, eu venho todos os dias na igreja. O meu dia só começa depois que eu venho na igreja dedicar até as dez horas da manhã. Eu só posso ter gratidão e, principalmente, eu tenho que agradecer a Deus, Meshussama, aos ministros, aos meus amigos que estiveram ao meu lado, ao meu amigo que me trouxe a salvação e trouxe esse primeiro contato. Muito obrigado. Obrigado.